Vamos começar nosso bate-papo de hoje? Por quê? Hoje é o dia nacional do trânsito, é isso mesmo, gente? E por isso que vocês estão aqui, pra gente debater esse assunto tão importante que faz parte do dia a dia de todo brasileiro aí, né? Tudo bem? Bem-vindos, viu? Obrigada por estarem aqui. Vamos começar falando a respeito dos acidentes, das mortes, das infrações que ocorrem sempre. Isso não para nunca, né? Essa semana, fim de semana mesmo, eu vi um acidente feio que teve na Castelo, né? Eu sei se vocês viram, carro chegou a cruzar a pista, subir o morrinho lá e cair, ou seja, foi uma coisa horrível, né? E quando a gente vê acidentes assim, a gente pensa, meu Deus, o que será que essa pessoa estava fazendo, né? Será que estava correndo demais? Será que dormiu? Será que se distraiu? Como é que está aí os acidentes na nossa região nesse ano? Tá pra melhor? Tá pra pior? Olha, aqui em Rio Preto, no perímetro urbano, a gente tem diminuído o índice, né? Nós temos feito uma campanha educativa, de engenharia e fiscalização bem maciça, então tem reduzido bastante. Que bom. Tanto que nós fizemos um convênio com o governo do estado que se chamava Movimento Paulista de Segurança no Trânsito, que é justamente que o governo nos auxiliou nessa parceria, dando verbas pra gente fazer essas intervenções, junto ao DETRAN, né? Fazer um parte também na década mundial, que termina no ano que vem, que nós temos obrigação de reduzir os acidentes. Que bom. Então a gente está trabalhando muito nesse quesito, né? Tanto que agora, hoje, termina a Semana Nacional do Trânsito, né? A gente está aí fazendo campanhas, trabalhando. Nós estamos com um carro lá batido na Líder de Zé Amunia, no cruzamento com a Arte Donato. E esse carro batido é um histórico, depois, se você permitir, eu vou contar o histórico, o que causa aquele tipo de acidente que nós vimos lá. Então esse tipo de campanha é pra realmente conscientizar o público, pra eles verem aquilo lá. E nós estamos fazendo panfletagem, mostrando pra eles, pra reduzir esse índice de acidente. Rio Preto é uma característica especial também do tipo de acidente, os dias da semana, a gente tem um mapa todo interessante sobre isso. Exatamente. Deixa eu dar uma olhada. Vamos chamar, já vou conversar com vocês também, mas antes eu queria mostrar esses números pra posicionar todo mundo aí, né? Olha lá, gente. Essa primeira arte que eu vou te mostrar são os óbitos, né? Nos acidentes de trânsito no ano, tá? Então, pra você ter uma ideia, ó, de janeiro a agosto, foram 47. 47 tá aí. E olha lá, de janeiro, você vê que vai subindo, subindo, subindo. Depois, dá mais uma subidinha de janeiro a abril e vai subindo, subindo, subindo. Até que agora, de janeiro a agosto, são 47 mortos, né? Vamos continuar. Pode passar, por gentileza. Vamos dar uma olhada agora. Agora, é o óbito dos acidentes, o número mensal pra gente. Você vê lá, gente, que abril foi o maior mês com 12, né? Depois, na sequência, agosto, né? Agosto com 8 e depois fevereiro com 7. Por que será, né? Que abril teve mais? A gente não sabe, né? Não sabe. Depois eu vou perguntar aqui pro Pedro se ele me ajuda nisso. Vamos passar, por favor. Agora, os óbitos por modal de locomoção da vítima. Significa qual é o meio de transporte que essa vítima estava usando. Disparado a motocicleta, né, gente? Disparado a motocicleta com 22 óbitos. Pedestres 14, automóveis 7, bicicleta 2 e os outros 2 também, né? Lembrando que todos esses dados nós pegamos da fonte InfoSiga, tá, gente? Vamos passar? Que tem mais aí números pra gente. Agora são os óbitos por dia da semana. Isso que eu quero ver com o Pedro aqui depois. Porque, olha, domingo é o dia que tem mais acidente. Isso me surpreendeu muito. Porque no domingo é um dia, né, que é mais calmo. Tem menos carro, o pessoal tá mais de boa, não tá estressado com o trabalho, nada. 14. Será que o quê? Será que tem mais festa? Será que tem mais gente na rua que ficou de sábado? Vamos ver. Depois vem a terça e a sexta, que estão empatados com 9. Depois a quinta e o sábado com 6. Quartas-feiras a 2. E segunda-feira 1. Olha lá. Então segunda-feira é onde teve menos óbitos por acidente neste ano. Pode passar? Agora é a faixa etária dessa vítima, né? Você pode ver também que são adolescentes de 18 a 24 anos. É a principal faixa etária. Depois vem ali com 6, 45 a 49. E depois vem 25 a 29. E aí vai descendo. Ou seja, os adolescentes estão aí na faixa etária maior de acidente, né? Os jovens, né? Os jovens estão aí. Tem mais dados de produção pra agora. E o óbitos por sexo. Isso também me surpreendeu. 78,72 dos óbitos são masculinos. E 21,28 são femininos. Ou seja, homens morrem muito, muito, muito mais no trânsito do que nós mulheres. Pois é, né, gente? Vamos ver, Pedro. Você pode me explicar alguma coisa aí? Primeiro, do domingo que eu fiquei pensando nisso. O que vocês acham, né? Domingo? Nunca imaginar isso. É domingo, talvez até pela própria quantidade de festa, churrascos e álcool, né? Ah! Isso é... É isso? É essencial. Falou tudo. A questão do final de semana é justamente essa. Se você for olhar, a sexta, sábado, domingo são os dias mais do maior índice. Por quê? Porque durante a semana você está mais concentrado no dia a dia, no trabalho. Chega fim de semana, você nem falou, você está mais relax. Isso. Aí você vai esquecendo das suas obrigações no trânsito, tudo, né? Aí você vai na balada, vai beber. Infelizmente, o pessoal que repreta essa cultura, no Brasil inteiro, né? Tem, tem. Mas interior é mais, né? Direção é bombarde, né? Então, eles vão, dá pra eles, né? Sim. Então, eles vão, eles bebem, eles dirigem. Eu tenho, eu dou palestra de trânsito educativo, por exemplo, eu falo que uma árvore de cerveja, por exemplo, já começa a tirar a sua visão periférica. Nossa senhora, né? Vai ter uma cada vez mais. Então, o pessoal não tem essa consciência. Vai no churraso na casa da sogra, anda na sexta-feira, na madrugada, anda sem camisa, sem previsão. Se você for ver, observar esses dados, você vai perceber que a grande, a maciça maioria tem envolvimento de motocicleta, né? Então, é imprudência na motocicleta, é a sensação de liberdade que ele tem, ainda mais no fim de semana, com um pouco de álcool na cabeça, essas coisas todas. Ah, eu tô livre, vou curtir meu final de semana, estou relaxado, não tô mais prestando tanta atenção no trânsito. Olha que coisa louca, né? E os homens, você viu, Annelise? Que diferença? Que diferença? Por que os homens morrem mais no trânsito? Será que eles são mais agressivos? Ou será que eles dirigem pior que nós? As mulheres, elas são mais detalhistas, né? Elas observam mais o que tá em volta, né? Tem um excesso de confiança? O homem tem um excesso de confiança também, que isso faz parte até mesmo, eu acho que da genética, né? Mas a questão é que as mulheres, elas são mais detalhistas. Elas são mais protetoras, né? Mais cuidadosas. É, o homem, ele é mais agressivo na própria conduta mesmo masculina. Sim, sim. Isso faz com que piora a situação. Caramba, né? E tem o pé mais pesado, talvez. Bem mais pesado. Bem mais pesado. Pois é, gente. Você vê só os índices, né? Como eles mudam muito, né? Tinha mais alguma curiosidade ou eram essas duas só a produção? Eram essas duas, né? O homem e também o domingo que me surpreendeu, né? Você acha que é aí o caminho? Obrigado. Tanta gente acha que essa é a décima edição, é o décimo ano consecutivo do Teatrans, ele é um sucesso. Por que que ele é um sucesso? Porque a meninada, você viu o entusiasmo deles, entusiasma, então eles se interessam pelo assunto. E a gente não permite que gente do teatro ajudem eles ou que adultos ajudem. Por quê? Porque eles vão ser aí meros atores. Então nós queremos que eles pesquisem, se interessem pelo assunto, montem as peças deles. Então eles vão na internet, vão procurar o Código de Trânsito Brasileiro, vão procurar histórico de acidentes, essas coisas, vão montar a peça. Então eles vão se entusiasmar, interessar, se apaixonar e fazer a peça. Você chega no festival, aí eles aprenderam. Você fez uma pergunta em off pra mim e não vai sair um efeito lá na frente. Com certeza. Eles vão ser melhores motoristas do que eu, que você, que não tivemos esse tipo de coisa no passado. Ai, sem dúvida. Agora, mais do que isso até, é a questão da multiplicação. Eles estão aprendendo, ensinando aquela peça, onde eles aprenderam, já aprenderam pra si. Agora eles vão multiplicar e passar pros adultos, que são os infratores de hoje. São pessoas que não vão levar consciência. Vai puxar a orelha do pai, da mãe, do tio. Exatamente. E a plateia vai estar lá assistindo e vão refletir sobre isso. Sempre tem uma reflexão nessas peças. São muito bacanas, não é porque são adolescentes que dizem, não, eles usam mesmo, eles são inteligentes, eles fazem reflexão. Meu filho costuma dizer que a geração dele veio pra arrumar o que a minha estragou. É, com certeza. Na hora eu fiquei brava, mas depois eu pari pra pensar, não é que ele tá certo? Então o caminho tá aí. A gente fala muito isso no postório, né? A questão é a seguinte, Mira, nós não nascemos sabendo tudo, né? Esse projeto eu achei muito legal exatamente por causa disso, porque eles estão aprendendo e o que a gente aprende é nosso, ninguém tira, né? A nossa personalidade, principalmente na questão da adolescência, né? Onde nós estamos criando caráter, personalidade, isso nós vamos levar pra vida inteira. Então, esses jovens vão se tornar adultos responsáveis no trânsito e vão ensinar os filhos que serão de adultos também. Esse é um gancho. Tende a melhorar cada vez mais, então que bom, né? Isso é uma ótima notícia. E se você permitir um gancho que ela falou pra agora, é essa questão que eu peguei ontem, ensinar os pais ensinarem os filhos, né? Eu peguei um exemplo ontem, eu fui pegar minha filha na escola e eu parei assim antes da faixa de pedestre. Lógico, educador de trânsito, não faltava, né? É, todo mundo tá de olho em você. Então, eu parei antes da faixa de pedestre. Atrás de mim tinha vaga pra mais dois carros. Chegou um cidadão, foi buscar o filho dele lá, ele parou em frente ao colégio, em frente à faixa de pedestre, onde os alunos vão parar. Onde o próprio filho dele. O próprio filho, quer dizer, ele não tá preocupado com o bem-estar da sociedade, ele tá preocupado com o bem-estar dele, que ele vai ficar parado em frente, né? Eu fiquei observando essa pessoa. Ele ficou ali uns 10, 15 minutos, eu encontro os amigos dele, ficou conversando ali. A hora que o filho dele for... Foi, chegar? Chega lá, ele vai ver que o pai dele parou na faixa. O que ele tá fazendo? Ele tá ensinando o filho a cometer infração. Faça o que você for mais fácil pra você e dane-se os outros. Porque o nosso modelo, né? Mas sim, brasileiro. Então, mas é uma questão também de cultura, de valores. Lógico, eu também acho. Eu acho que os valores estão se perdendo. Exato. Entendeu? Conforme o tempo vem vindo, né? Então, a questão é assim, você tem que ensinar o certo. Não adianta nada a gente reclamar do governo, de políticos, isso, se a gente não faz o básico. Perfeito, perfeito. Entendeu? O feijão com arroz, né? Exatamente. Mais ou menos isso. Tem que jogar o lixo na tua lixeirinha, né? Não na lixeirinha da vizinha. E como é que a gente faz pra segurar o estresse nisso tudo? Porque eu venho de São Paulo e eu cheguei aqui, ó, a mulher é louca. Eu cheguei aqui, a mulher é maluca no trânsito. Cheguei aqui, achei que o trânsito ia ser um trânsito interior, não era. Quebrei a cara. Falei, é um trânsito difícil também, né? E aí veio aquele nervoso. E de São Paulo eu tava envelhecendo, tava ficando doente no trânsito, tava ficando estressada. Maluquinha. Cheguei aqui, ó. Hoje eu venho trabalhar a pé. Ó, isso que é qualidade de vida, né? Mas quem é nervoso no trânsito? Quem xinga? Quem estressa? Tem saída a isso? Tem solução? Tem. Tem sim, Nira. Na verdade, primeiro a gente precisa entender que o estresse no trânsito não é o estresse do trânsito. Certo. É o estresse da pessoa. De quem conduz. Na verdade, o que é o estresse? É uma ação do organismo, física, psicológica, emocional, que faz com que a gente se organize numa adaptação a mudanças. Ou seja, não é o trânsito que tá estressando a pessoa, ela já vai para o trânsito ser estressada. Né? Nossa vida hoje tá muito corrida. Sai de uma reunião, nervosa, nervoso, entra no carro e acha que o... Brigou com a esposa, o filho fez alguma coisa que não gostou, né? Enfim, eu já vou para o trânsito bravo, né? Nervosa, enfim. E eu acabo descontando nas outras pessoas isso. Certo. Muitas vezes a gente quer chegar rápido em casa, né? Ah, o dia foi cheio, foi corrido, não vejo a hora de chegar em casa, então eu vou cometendo imprudências no trânsito para chegar o quanto antes. Aí é onde a gente precisa talvez analisar, né? Vamos me colocar assim no lugar de mulher. Tá. É psicóloga, tenho minha clínica, dou palestras, tenho a casa para limpar, marido para cuidar. Sim. Tem um monte de coisa para fazer. Eu já consigo ver que quando eu estou dirigindo sozinha no carro, aquele momento é meu. Então, tipo, em vez de eu ficar estressada no trânsito, eu uso aquilo como um momento meu. Então eu ligo o som, vou escutar uma música que eu gosto, começo a cantar. O último método. E mais, é bem isso que você falou, que o estresse é da gente. Por quê? Quando você está em São Paulo, você fica duas horas dentro do carro para chegar em um lugar, beleza. Você vai falar, pô, fiquei duas horas dentro do carro. Isso não é justo, né? Beleza. Agora aqui, não tem essa desculpa. Porque em 10 minutos você chega onde você quer, até em casa, né? Exatamente. Se você morar muito longe, meia hora. Meia hora você está em outra cidade, né? Dependendo. Então não tem, né? É da pessoa isso. Porque o trânsito, por mais que ele te estresse aqui, ele não é suficiente para tirar uma pessoa do sério. Não, não é suficiente. Mas você já está num momento de exaustão, né? De esgotamento. Então você tem uma gota explodir. Então empatia é uma coisa que a gente pode usar muito no trânsito, né? Então se colocar num lugar do outro, se ele está correndo, deve ter algum motivo. Rodrigo está falando aqui no meu ponto que o povo dirige muito mal aqui em Rio Preto, que estressa sim. Concordo com você. Concordo. Mas assim, existe, né? Eu acho que eles podem falar melhor, que existe a direção segura também, né? Então você não tem que dirigir só por você, você tem que dirigir para os outros. Isso que você falou agora da empatia, eu acho excelente, que eu até falei no outro programa de trânsito, né? Quando você está a pé da vida com alguém na tua frente, pense o seguinte, você não sabe a história daquela pessoa. Você não sabe se ela está vindo do enterro da mãe dela. Você não sabe se ela está vindo no hospital. Você não sabe se ela está nervosa, se está indo para o hospital. Se está bem, se não está bem, ou seja, você vai falar, ai, mira, mas se não está bem, não tinha que estar no volante. Então que atire a primeira pedra quem nunca dirigiu nervoso, né? Então a gente sabe o que acontece com todo mundo. Sabe as palavras. E essa é a empatia, é isso que você quis dizer. Exatamente, mas caso a pessoa não aguente, o certo é contar até 10. A gente já brincou, né? E daquela xingadinha com o vidro fechado, pode? Xinga mentalmente, né? Coloca em surfiúne e... Conhece a boca com o filho do fone. Porque se a pessoa ver, pode complicar, né? Não, mas o ideal é respirar, se acalmar. Se a gente perguntar, se fizermos uma pesquisa hoje e perguntarmos, você sabe quais são as lojas ou quantas árvores tem até o seu trabalho, até a sua casa? Eu acho que menos de 10 pessoas vão saber responder. Não, exatamente. Então assim, observa o ambiente onde você está indo, né? Olha, nossa que legal, tem uma panificadora nova aqui. Olha que árvore bonita, o céu está bonito hoje, que chuva gostosa que está caindo. E se você leva aquela fechada, sabe aquela? Aquela fechada, feia, sem seta, né? Que vocês falam, meu Deus, se eu não tivesse esperto, eu teria batido agora o carro. Que dá até aquele... Aquela adrenalina no corpo, assim. Essa hora aí é pior, né? Dá vontade de xingar, não tem jeito. Dá vontade. Você buzina descarrega, né? Hã? Descarrega na buzina? Buzina pode? Será que pode descarregar na buzina? Não pode, não pode. Buzina não pode, mas... Tão medrosa, você veio levar um tiro. Eu falo, meu, hein? Não sei o que que eu estou mexendo. Eu só tenho uma arma. Tem que pensar nisso, é bom? O medo nessa hora ajuda, gente? O medo ajuda. O medo, na verdade, ele é uma emoção que ele tem a função de proteger, né? Então, o medo, ele ajuda sim, mas ele não pode ser exagerado, não pode ser fora do normal, né? Que a pessoa consiga suportar. Então, o certo é acalmar, parar, respirar, se você vê que está tremendo demais, encosta o carro, respira, respira, se acalma, deixa a pessoa passar. Faz uma oração para essa pessoa, fala, vai com Deus, vai com Deus, o seu caminho, me deixa aqui tranquilo, certo? Exatamente. E, gente, falando em segurança, né? A gente estava falando, começamos o programa falando dos acidentes. Se a gente, por um acaso, presenciar um acidente, Annelise, estou no carro de trás, ou estou na rodovia, presenciei um acidente, ou às vezes estou até no próprio carro, mas estou bem, né? Como que a gente mantém a calma e como que a gente toma a melhor atitude nesse momento que a adrenalina está lá em cima? Primeiro, você precisa ver se você está em condições de ajudar aquelas pessoas, né? Tem pessoas, por exemplo, que entram em desespero e não conseguem reagir. Nesse caso, corre, vai chamar alguém que tenha capacidade para ajudar essas pessoas, porque às vezes, no nervoso, a gente acaba piorando a situação, em vez de resolver. Mas, é a mesma coisa, por exemplo, se alguém te fechar, né? Você primeiro precisa se controlar. Eu costumo dizer que a nossa vida, né? É como se fosse uma viagem de avião. Se o avião começa a tremer, a gente passa por uma turbulência e as máscaras caem, você primeiro precisa pôr a máscara em você, porque se você não estiver bem, você não consegue socorrer os outros, né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer, para, ou você se afasta, né? E se acalma, respira e chama alguém para socorrer. Ou se você acha que você está na capacidade emocional e mental para ajudar, você tem que fazer com que aquelas pessoas se acalmem, né? Porque, às vezes, a pessoa está com alguma fratura, alguma coisa, e começa a se mexer e piora. Então, você precisa fazer com que aquela pessoa se acalme também. Muito bem, muito bem. E, ó, gente, eu sei que não vai adiantar nada eu falar aqui, mas, pelo menos, se eu adiantar para alguma pessoa, está valendo já. Se tiver um acidente perto de você, não pare de curioso para ficar olhando, tá? Isso é feio, isso é feio. Poderia ser um parente seu lá no chão, um parente nosso. Então, não para. Se for parar, é para ajudar. Agora, para piorar, para xeretar, para tirar foto, para gravar o corpo estendido no chão, não seja você essa pessoa, tá bom? Isso atrapalha também, né, Líria? Lógico, atrapalha e pode-se até sofrer outro acidente.